Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e atendendo a pedidos nós vamos fazer hoje essa máscara 3D bicolor. Os moldes já estão em pdf aqui na descrição do vídeo. Os tamanhos p, m, g, g, g. Se alguém tiver interesse que eu ensine a fazer passo a passo, deixe seus comentários aqui embaixo, que aí eu ensino a fazer o M e o G, ok? Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link também está aqui abaixo, tá? Clica nesse link e pede participação que eu aprovo. Agora esse grupo é para os inscritos no meu canal, tá? E você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Gosta do que eu faço? Se inscreva porque ajuda bastante, tá bom? E a você, meus seguidores, muito obrigada pelo carinho, pelos comentários. Ah, gente, tem novidade. Deixa eu falar. No vídeo anterior, eu fiz uma pergunta. Por quê? Eu estou pensando em gravar um vídeo de uma bolsa ou de um jogo para banheiro, né? De um jogo de tapete para banheiro. E, com detalhe, disponibilizando os moldes em pdf, tá? Então, eu preciso da opinião de vocês. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo falando a respeito disso. É o segundo e último. Eu preciso do... Da opinião de vocês. Se vocês querem a bolsa ou o jogo de tapete para banheiros. Para banheiro. Então, deixe seus comentários aqui, tá? Ah, me sigam no Instagram também. Beijo e vamos começar. Agora, os moldes estão em pdf aqui na descrição do vídeo, tá? Nos tamanhos P, M, G e GG. Vocês vão ter uma peça inteira e outra assim. Olha, são três peças, que é a parte principal. Então, pegar direito com direito, posicionar aqui. Direito com direito. E passar um pezinho de máquina nessa lateral e nessa também, ok? Gente, ficou assim. Tá? Agora, eu vou fazer isso. Vou colocar direito. Direito com direito. Vou deixar aqui embaixo... Seis centímetros... Para desvirar. Aqui é o meio, né? Eu tô colocando três para um lado e três para outro. Seis centímetros. Vou começar aqui. Vou começar aqui com retrocesso e termino com retrocesso. Pezinho de máquina. Em toda a volta e termino aqui. E aqui fica a abertura. O pezinho da minha máquina é 0.75, é uma máquina doméstica. Depois que eu fizer essa costura, eu vou desvirar e passar bem a ferro, ok? Vocês estão vendo que é um processo muito simples, né? Gente, já desvirei, passei bem a ferro. Fiz uma costurinha rente aqui em cima. Aqui embaixo também. Quando eu faço essa costurinha rente, olha, que é aquela que vai bem junto a essa costura, né? Bem na bordinha. Eu já fecho essa parte da abertura, tá? Agora, quando vocês juntarem essas partes aqui, é só uma dica. Quando forem passar ferro ou costurar, essa parte estampadinha tem que ficar pra dentro, tá? Ela, a costura tem que ficar pra dentro, pra cá, pra poder passar. Que isso vai facilitar quando fizer essa dobra aqui, tá? Quando juntar as partes, então, é deixar a costura pro lado de dentro aqui, tá? Da parte estampada. Só uma dica, tá? Nós vamos aqui usar o elástico número 6. 25 centímetros. Agora, nós vamos fazer isso. Observe aqui. Tá assim, né? Nós vamos dobrar. Olha, tem essa parte aqui. Vamos deixar dessa forma. Vamos dobrar bem aonde tá essa parte estampada. Vamos dobrar aqui. E essa aqui também, esse outro lado que é a parte de cima. Dobre essas laterais certinho. Olha, fica assim. Aí, é passar uma costura aqui. Com aquela costura rente também, tá? E aqui também. Depois que passou essa costura rente... Nós vamos posicionar esse elástico. Aqui. Vamos dobrar um centímetro e meio. Olha, um centímetro e meio só, tá? Dobrou esse um centímetro e meio aqui, passa uma costura bem rente pra prender essa parte aqui dessa dobra. Depois que fizer essa costura, aí nós vamos pegar essa parte aqui, olha. Trazer até aqui, juntinho a essa dobra que nós fizemos. Faz desse lado e faz desse aqui também, tá? Aí, vamos passar uma costura aqui, olha, prendendo. Tá? Assim, junto. Vamos direto, ó. Costurinha aqui, aí vem bem rente a essa aqui, essa parte. Pra prender essa parte, essa aqui, ó. Fazer isso nas duas laterais e a máscara já está pronta. Vamos lá, então? Gente, começa com retrocesso e termina com retrocesso, tá? Vamos lá. Olha, agora vamos fazer isso que eu falei, olha. Trazer essa parte aqui, bem juntinho a essa dobrinha aqui que eu fiz, né? Tá? E passar a costura. Máscara pronta, gente. Olha como ficou. Agora, vocês estão vendo essa costurinha aqui que eu falei pra vocês? Fica bem rente a essa parte da dobra do elástico. Olha. Bem feitinha, ficou assim. Viu? Agora, vamos ver o elástico. Dá um nozinho por baixo. Outro por cima. E esconde esse nozinho. Aqui por dentro. Agora, deixa eu medir pra vocês. Vamos lá. Vamos medir certinho, né? Pra vocês terem uma base. 11,5 cm. A altura. 15,5 cm. Agora, eu vou colocar pra vocês verem como ficou. Ok? Então, gente. Tá aqui, olha. Ficou maravilhosa. Aproveitem, tá? Deixem seus comentários. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí